Seguindo o nosso estudo do livro Dramas da Obsessão, livro de Bezerra de Menezes, com a psicografia de Ivone do Amaral Pereira. Segunda parte, O Passado. Capítulo 1 da segunda parte. Cumpriria certificar-me do passado espiritual das personagens implicadas, do drama que se apresentava complexo e muito grave, a fim de me habilitar para uma favorável solução do mesmo. Deixei, portanto, os delinquentes sobre a guarda protetora dos responsáveis, espiritualmente, pelo centro que os hospedava, e afastei-me, tranquilo, convidando Roberto a me acompanhar num giro indispensável pelo espaço à procura de informações seguras e rápidas. Certamente que, para inteirar-me dos remotos contratempos que criaram o antagonismo entre os meus pupilos do momento, não seria obrigatório o recurso de varrer as ondas luminosas do éter em busca de arquivos informativos que detalhadamente esclarecessem o que gostaríamos para um trabalho eficiente de reeducação dos mesmos. Trau processo, em sendo fecundo e seguro, mesmo belo, é lento e penoso, mesmo para as possibilidades de um espírito algo esclarecido. Impõe a necessidade de técnicos selecionadores, de demarcações ritmas das ondas de luz, casando-as com os nossos padrões vibratórios, para que o serviço de boa captação não sofra deficiências para as análises sobre os acontecimentos a serem examinados. Meus amigos, eu faço eu aqui um parênteses agora. Vocês observaram? Tudo o que se passa, tudo o que acontece, fica gravado no éter, fica gravado nas ondas do universo. Bezerra está dizendo que é possível resgatar essas imagens, resgatar esses fatos, com a ajuda de técnicos e vibrações específicas. Vejam que coisa incrível e fantástica. Isso é para nosso entendimento dos planos espirituais. Vamos continuar. Conforme não mais ignoram os estudiosos e pensadores do espiritismo, as poderosas sensibilidades etéricas das ondas luminosas disseminadas pelo universo, o fluido universal, enfim, sede da criação, veículo da vida, possui a prodigiosa capacidade de fotografar e arquivar em suas indestrutíveis essências os acontecimentos desenrolados sobre a luz do sol, na terra ou pela vastidão do infinito. A história da humanidade, portanto, estaria arquivada em imagens e sons pelo infinito afora. E como a da humanidade necessariamente é a história de cada individualidade particularmente. Rever, portanto, o que se passou, rebuscando imagens e cenas fotografadas nas ambiências etéricas, não será, para um espírito trabalhador, tarefa muito rara, embora penosa. Comumente, esses espíritos o realizam para estudos científicos e filosóficos, lições profundas e muito eruditas para as almas fortes que se dedicam a cursos elevados na vida espiritual, para análises magníficas que somente o mundo invisível interessam, por enquanto. Para o caso de Leonel, no entanto, seria indispensável tal recurso, visto que poderíamos contar com outros processos mais fáceis, igualmente seguros. Poderíamos, por exemplo, extrair dos arquivos mentais do próprio Leonel, em operação psíquica melindrosa, ao seu passado reencarnatório, particularizando episódios em que se vissem relações com aqueles que, no momento, eram os seus obsessores. Poderíamos tentar as mesmas informações com os seus quatro perseguidores, obrigando-os a um retrocesso parcial, ao pretérito, para extrair da sua memória ou consciência, arquivos mentais do perispírito, as recordações informativas exatas, uma vez que a precária situação em que se achavam, não lograriam energias para evocarem voluntariamente esse passado, com as minúcias de que precisaríamos. Repugnava-nos, portanto, todavia, torturar tanto a todos eles, pois forçá-lo-emos ao amagor de retrocesso da memória. Seria excitar-lhes o sofrimento, aguçando-lhes as raivas, abalando-lhes as faculdades carentes de bálsamos e consolações. Restava-nos, porém, o formoso espírito de Esther, que nos procurava naquela mesma emergência, dispondo-se a auxiliar os trabalhos com valioso concurso em torno dos seus entes amados e protificando-se a tudo o que dela exigíssemos. Mas nós a víamos tão angelical e adorável, tão docemente humilde e encantadora, que nos detivemos do desejo de solicitar-lhe o favor de uma confidência minuciosa sobre o passado dela própria e das duas falanges litigantes, desencorajados levar a reacender no próprio ser episódios vividos entre dores e opróbrios que antes deveriam ser para sempre esquecidos. Deliberamos, então, recorrer ao guardião hierárquico de Leonel, certos de que, por mais desgraçado e revel que seja a individualidade, sempre será exato que contará com fiéis amigos do plano invisível, prontos a beneficiá-la e assistí-la, desde que ela própria consinta em ser auxiliada através da boa vontade em progredir. Prontificou-se ao relatório solicitado, o venerando mentor espiritual e bondosamente, qual o emérito professor na cátedra elucidativa, foi dizendo como em prelúdio as narrações que viriam a seguir. Vamos, então, saber a história como foi. O nosso querido Leonel necessitava, meus amigos, realmente da amarga lição que, finalmente, a lei das causas e dos efeitos o levou a experimentar. Desde tempo remoto até a atualidade, ele vem inspirando em diretrizes corrompidas, arraigado a paixões inferiores, sem boa vontade para a emenda de princípios regeneradores, apesar dos vossos esforços para conduzi-los à marcha legítima para o bem, o orgulho incorrigível, os instintos inferiores, a indiferença pelo respeito a Deus e as leis da vida e da morte, a permanência intransigente nas ínfimas camadas da moral, as consequências sempre desastrosas daí decorrentes, bradavam por um corretivo mais enérgico, uma punição que, levando à dor legítima, dispusesse suas faculdades a atitudes mais sóbrias, permitindo-lhe raciocínios a bem de si mesmo, variados ensejos para o progresso, nós lhe ouvimos concedendo dentro do período milenar, ah, menosprezado tudo, conservando-se fiel a antagonismo com a luz, vezes várias fizemos-lo reencarnar em ambientes honestos, no seio das quais lições e exemplos educativos jamais escassearam, e tudo repudiou, desgostando pais, ferindo irmãos, atraiçoando amigos, negando-se ao dever, reincindindo em faltas graves, afastando-se de Deus. Fixado assim um círculo que se tornava vicioso, urgia algo em seu socorro, através de um corretivo, para que lhe sacudisse as forças psíquicas para novos rumos. Qual o corretivo, porém, a aplicar? Que punição bastante justa, castigo a sá sábio para, corrigindo-o, não reverter em impiedade por parte da lei que nos permitisse? De fácil solução seria o problema, aplicando tantas vezes entre os enderecidos do mal, pela mesma lei, deixá-lo inteiramente entregue ao seu livre arbítrio. Afastamos-nos dos seus caminhos, não mais o aconselhando durante o sono corporal, e tampouco tecendo em torno dos seus passos barreiras que anulassem os múltiplos malefícios que teimavam em barricar em própria evolução moral e espiritual. deixamos de interferir nas reencarnações, abandonando-o à própria responsabilidade, sem nossas inspirações e assistências, a fim de que, sentindo finalmente a solidão interior, envolvesse o seu espírito, ele se humilhasse perante si mesmo e procurasse reencontrar-nos com boa vontade para a emenda e a conquista do progresso impulsionado pelos aguilhões da dor. Meus amigos estudantes como eu, então vocês estão vendo que quando a pessoa reluta ao bem, quando ela teima em ser má, egoísta, vaidosa e orgulhosa, a espiritualidade deixa de dar conselhos por um certo tempo para que ela aprenda baseado nos seus próprios passos, que ela a caia e aprenda a se levantar. Então, meus amigos, vamos nós cuidar de andar bem, sermos bons e caridosos, para que não percamos os bons amigos que nos ajudam sempre. Continuando. Foi o que fizemos nesses quatro séculos, quando suas desordenadas expansões exorbitaram dos direitos de cada uma dentro das sociedades terrenas. Sim, desde há quatro séculos, quando, reencarnado à sombra da cruz do enviado de Deus, depois de prometer no espaço labores benévolos a favor da doutrina e da igreja a que desejou servir, do poder que ambas exercem sobre os homens, abusou, aviltando-as com seus crimes que praticou, tendo-as por desculpa e delas se servindo como arma irresistível na prática de abominações. Fez uma pausa o erudito mentor, que se diria antigo patriarca oriental, e continuou após, salmodeando vibrações dulcíssimas, só compreensíveis à mentalidade de um desencarnado como ele. A história do meu pobre Leonel é como a de tantas outras ovelhas rivéis do aprisco divino. O próprio drama encenado e vivido pela humanidade em litígio com as próprias paixões. Há períodos na existência de um homem, como de uma sociedade e um povo, em que seus erros tanto transvasam da órbita razoável num planeta de provas e expiações, que o ricochete entra a puni-los incessantemente, com todo o cortejo das atrozes consequências criadas pelos atos. Porque, meus amigos, tudo aquilo que a gente faz volta para nós mesmos. É a lei do retorno. Se você planta o bem, se você pratica o bem, nós vamos receber o bem. Mas se nós praticamos o mal, nós vamos ter que colher esse mal. Não se trata nem mesmo de um castigo. É a semeadura e a colheita. Não é? É a gente que provoca os nossos problemas. Continuando. É quando estão entregues a si mesmos, agindo inteiramente em liberdade, sem nossa intervenção em nenhum ato de suas vidas, diante de tal punição, ou viverem entregues a si mesmos. Não resistirão por muito tempo aos convites da emenda. Seus excessos atrairão situações de tal forma anormais, desequilíbrios tão pungentes na marcha irrefreável das existências, que outro recurso não encontrarão a fim de remediá-los, senão a submissão às equitativas leis da razão e da justiça. O que quer dizer que buscarão voluntariamente o caminho do dever, do qual jamais haviam cogitado. A história messiânica do filho pródigo não poderia ser melhor imaginada para retratar a marcha da humanidade do que foi por nosso mestre Jesus Nazareno. Vocês lembram, né, o filho pródigo que pediu tolerância e saiu pelo mundo fazendo besteiras? É isso que acontece com todos nós, que teimamos em não fazer o bem. Continuando. Eis, pois, o corretivo supremo da lei, abandonar os rebeldes e endurecidos a si mesmos, não os assistir sequer com inspiração, quer no estado terreno, quer no espiritual, tal como o pai de família que deixou partir o filho mais novo, certo de que as duras experiências consequentes das próprias reflexões bem cedo levariam à emenda dos costumes à regeneração definitiva. Deteve-se novamente o nosso ilustre interlocutor. Compreendemos que reunia recordações, revolvendo arquivos mentais para nos confiar particularidades de um drama de sacrossantos deveres de assistência ao próximo, nos autorizavam a conhecer. Mas, passados alguns instantes, elevou novamente o seu diapasão mental, que entendíamos por fraseado escorreito, e prosseguiu. Fui judeu nos tempos do amorável mártir de Jerusalém, recebendo, então, de suas próprias palavras exemplificações à luz dos ensinamentos eternos, e também obtendo a honra de morrer sacrificado pelo amor da sua doutrina. Pouco depois da sua retirada dos planos terrestres, apaixonado por seus ensinamentos, como espírito, impus-me o dever de auxiliar antigos compatriotas meus a conversão ao vero cristianismo. Tarefa árdua que me há extraído lágrimas e muitas amarguras do coração. Não sou, portanto, senão pequeno mentor de falange litigante que acabais de conhecer, isto é, Leonel e a família, falange da qual me afastei temporariamente por ordens superiores, dada a rebeldia com que se conduziam, mas dos quais me aproximarei desde que demonstrado seja o desejo do progresso e da reconciliação com o bem. Os sombrios acontecimentos que se desenrolaram num período de quatro séculos em reações contínuas entre o espaço e a terra e que tiveram como personagens as duas famílias que conheceis se originaram nos seguintes feitos de uma e de outra. E, então, o patriarca iniciou a narrativa enquanto eu e Roberto, prestos às suas vibrações mentais, entrávamos em seus pensamentos, assistindo destarte os episódios com tanta precisão e clareza como se comparsas também fôssemos das cenas evocadas. Mas, para que o leitor seja permitido mais facilmente investigar minudências da moral, dos fatos em apreço, descreveremos aos que então assistimos com redação nossa, esforçando-nos em esclarecimentos que induzam as análises idênticas em numerosos dramas terrenos que diariamente surpreendem a sociedade. Então, meus amigos, nós vamos saber nos capítulos próximos o que aconteceu com essas famílias. A família dos judeus e a família dos inquisidores que mutuamente se feriram por 400 anos. Por enquanto, ficamos por aqui. Aguardo todos nos capítulos seguintes.